E aí galera, beleza? Estamos iniciando uma nova série aqui no canal Uma série de GTA San Andreas Passenger, show us your hand Stop Get down on your knees Now down on your stomach There you go I'll take that, Hernandez Hey, that's my paper, man That's money This is drug money My money, man Hey, don't worry about it I'll fill it out later Welcome home, Carl Glad to be back You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tampinny I was just wondering what took y'all so long Get in the car Ease up, man, damn Watch your head Oh, my bad Get out of here, you greaseball bastard Stupid Mexican Oh, hey, sorry My bag Hey, man, my bag How are you doing, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom You know that? Yeah, I guess I do So what else you got shaking, Carl? Nothing I live in Liberty City now I'm clean Legit Nah, you ain't never been clean, Carl Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski That was used to gun down a police officer Not ten minutes ago Officer Pindleberry A fine man, I might add You work fast, nigga You know I just got off the plane Well, that's a good thing we found you And retrieved the murder weapon That ain't my gun Don't bullshit me, Carl Yeah, don't bullshit him, Carl What the fuck do you want from me this time? When we want you We'll fight you In the meantime Try not to gun down any more officers of the law Y'all can't leave me here This baller's country I thought you said you was innocent, Carl But you don't bang This is Carl 58 See you around like a donut, Carl Officer Pindleberry's down? We'll be right over here Oh, shit Here we go again Worst place in the world Rolling Heights, Baller Country Now I ain't represented Grove Street in 5 years But the Ballers won't give a shit Beleza Vamos Pegar a bicicletinha aqui E vambora Vai passar agora Acho que lá em cima Um monte de instruções ao jogo Seguir que não é Até a casa do DJ Isso é CJ no caso Beleza Vamos lá Vamos no grau aqui já É Empinando a baiquinha aqui Segura o S pra frear Tá, beleza Vamos parar de empinar Ó, ganhei 25 pila Vamos correntinha aqui Hum, a casa dele antes de Tudo fodeu Big Smoke Ah, o retrato da mãe dele Ah, o retrato da mãe dele Nossa mãozonaất todaranha como é É E Big Smoke É Eu Ele steady CJ Oh, meu cachorro! O que aconteceu? Ei, bebê, você está bem, cara? Não, cara. Isso é minha mãe, homi. Ei, eu não sei por que isso tem que acontecer, mas eu prometo que eu vou descobrir quem matou a sua mãe. O chão é frio, cachorro. Como diz no livro, nós somos deslizados e deslizados. O que livro? A mesma coisa faz nos rir. Faz nos rir. Mas agora, nós temos que cuidar do nosso negócio. Vá ver seu irmão no cemitério. Vamos, vamos, vamos. Você quer ir? Sim, legal. Boa carro, Smoque. Você conhece eu. Não é cortado. Mantenha o valor e mantenha real. E eu sei... Eu conheço você esses cinco anos, mano. Eles vão ser realmente felizes de ver você. Ei, o que você está acontecendo, vocês? Olha quem eu encontrei por aí. Carl, hey, good to see you. Eu não acredito que ela vai embora, mano. Isso é outro funeral que você fugiu de fora, cara. Justo como Bryan. Ei, ela era minha mãe também. Não por cinco anos atrás, ela não era, cara. E o que você acha que você vai embora? O que? Sai do meu rosto. Eu vou ver Seize. O que você está, garoto? Você não está brincando com esses asses. Você sabe que nós batemos. Eles não tem nada só um monte de low-lots. Olha, eu não, men. O que você é? At least eu tenho princesa. Oh, e eu acho que isso faz você um afastado americano. Carl, diga-lo. Carl, não diga-lo, cara. As longas ele tratá-lo, certo? Disrespectá-lo, e ele dá. Como você vai dizer isso? Como é qualquer negócio de sua vida? Fala, cara. Fala, cara. Aqui vamos de novo. Isso é verdadeira. Tudo. O que você quer dizer? O que? Além de sua mãe estar morta? As coisas estão acontecendo realmente mal. Aqui, deixa eu mostrar para você, cara. Tony está morto lá. O pequeno diabo lá. O pequeno diabo lá. Mano, é só louco. Todos os assustam em comida primeiro, depois perguntam em dúvida em segundo. Boa, cara. Vai, vai! Incoming! Oh, m******a! Caramba! Temos que voltar para a rua, cara. É muito louco aqui. Peguei uma bicicleta e um pedaço. Você não esqueceu disso. Você leva você para alguma coisa, hein, CJ? Sim. As coisas mudaram enquanto eu estou aqui. Esses jovens são flores. Eu culparei meu pai. Você pode ajudar, cara? Ah, você está muito distante, mas... Assim como eu, ele sabe o caminho. E olha os caras aí, olha os caras aí! Fudeu, fudeu, fudeu! Vai, 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 vai! Ah! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aí! Caramba! Um carro de polícia está em nós! Divide-se! Continua, m******a! Você tem apenas uma liabilidade, CJ! Quem chegar por último... Se ferra! Vocês estão distantes! Nossa, como é que pode cair tão fácil? Então, vamos, Fih! Acelera esse baiquinho aí, pedala! Vocês estão muito distantes! Fique com o Rider! Ah, por enquanto não está aqui, esse cara aqui! Atira, então! Então, está de boa! Espera aí sem ser curioso, hein! Vamos embora! Então, vamos embora! Ah, os caras ficam me apressando, mas eles que ficam para trás? Ah! Puta de zoe! Vai, 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 vai! W, W, W! Vai, vai, vai! Pedala, CJ! Vamos aqui, vamos na frente dele, que ele não sabe! Ah, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Vai, 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 vai! Pelo c******o! Ué, não entendi essa! Aí! Eu vou te dar com os caras, mas eu vou te dar com os caras! Eu vou te dar com os caras que são gangsters! Por que o cara? Então, quando você vai sair, Carl? Eu não sei. Eu pensei que eu poderia ficar. As coisas estão malvadas. E a última coisa que precisamos é a sua ajuda. Ah, cara, eu não vou te dar com a ajuda. Eu sinto. Eu vou te dar com os caras. 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 Ei! Apenas saiba. Nós estamos ficando. Gia! E dê-se alguns caras, cara! E um corte de cabelo! É engraçado estar com você! Você é uma casa do CJ, beleza! Você pode salvar o veículo se está sendo dentro da garagem. Caminho, beleza! Isso eu sei! Missão concluída! Mas eu vou finalizando esse vídeo aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like aí no vídeo para ajudar. Se não for inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo os próximos vídeos. E confirma na descrição a playlist da série e confirma os outros episódios. E é isso aí, galera! Até a próxima!